Bom dia a todos. Da início aqui a nossa semana. Nona reunião pública extraordinária da diretoria. Temos apenas um item para deliberar. O senhor sinto-secretário, então, que chama o item da pauta. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. O processo 48.500, 48.21, 2014, dígito 1. A anuência é a transferência do controle societário direto da retiro baixa energética S.A., que passará a ser compartilhada entre furnas centrais elétricas S.A. e CEMIG geração e transmissão S.A., nova e ingressante da estrutura societária. Diretor relator, doutor José Jorosa. Trata-se de pedido de anuência prévia a anel da retiro baixa energética, a RBE com vistas à alteração do seu controle societário direto. A RBE é concessionária de uso do bem público para geração de energia elétrica no regime de produção independente, nos termos do contrato de concessão nº 7 de 2006, assinada em agosto de 2006, em respectivos termos ativos. Em 25 de julho de 14, a RBE protocolou o pedido de anuência para transferência do seu controle societário direto. Em 25 de agosto, a SFF analisou o pedido por meio da nota TEC 210. A Procuradoria Geral referendou a minuto da resolução autorizativa. E na sessão de sorteio público extraordinário realizada no dia 26 de agosto, o processo vê a minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Essas situações são bem corriqueiras no âmbito da administração, não é isso de transferência do controle societário. E a Procuradoria opina no sentido da presunção de legitimidade do ato administrativo a ser praticado. As empresas Arcades, Logos Energia, Orteng, Equipamentos e Sistemas SA Orteng e Furnas Centrais Eletras são detentores, respectivamente, de 25,5%, 25,5% e 49% da participação do capital total e votante da RBE, exercendo em conjunto o controle societário dessa concessionária, conforme o acordo de acionistas firmado entre as partes. Trata-se de pedido de anuência quanto a alteração do controle societário direto da RBE em razão do ingresso da CEMIG e geração de transmissão no grupo de controle. A operação se dará, mediante aquisição, por esta última das ações de emissão da RBE detidas pela Allen e pela Orteng, respectivamente, 25,5% e 24,5% do capital social da RBE. Portanto, nos termos do acordo de acionistas firmado entre as partes, o controle societário da RBE passará a ser compartilhado entre Furnas e CEMIG-GT. Diante da alteração do controle societário direto da RBE, é imprescindível a anuência da ANEL nos termos do inciso 2º, artigo 5º da Resolução Normativa 484 de 2012. E a decisão da ANEL quanto aos pedidos de transferência e controle acionário tem por balizador o artigo 16 dessa mesma resolução, que deliberará com base nos documentos, informações e dados destinados a comprovar a regularidade da operação e na legislação setorial. Nas premissas de habilitação em processo de delegação, caso seja cabível, bem como motivar o ato de modo a assegurar os requisitos presentes no artigo 17 da mesma resolução. No caso, trata de transferência e controle societário e condicionário de bem público, cujo cumprimento dos requisitos atinentes ao pretenso controlador, comprova pela apresentação dos documentos exigidos pela linha B do inciso 6 do artigo 11 da Resolução 484, conforme se constar na lista de requisito do anexo 1 da nota TEC de 2010, 210, desculpe, e restou demonstrado pela CEMIG o atendimento às exigências da norma aplicada. Quanto à regularidade setorial da RBE e da CEMIG-GTE, a CFF verificou e comprovou a de imprensa com as obrigações setoriais após pesquisa junto ao sistema de imprensa da ANEL, realizada em 20 de 8 de 14. Cabe registrar que a CFF não identificou o processo punitivo contra a RBE. E com relação à operação, a CFF não identificou atos ou fatos decorrentes da transferência de controle societário em exame que ocasionem prejuízo ao serviço concedido à RBE. E para fins do disposto do parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução 484, segundo nota TEC 210, o empreendimento delegado à RBE entrou em operação comercial no ano 2010, conforme despachos 500 e 1.346, ambos de 2010, e também ambos emitidos pela SFG. E os atuais controladores não atuaram como intervenientes no contrato de concessão 07 de retiro baixo, razão pela qual é inexigível a sua realização de termo aditivo de que trata o artigo 28 da Resolução 484. Quanto às premissas de habilitação em processo de delegação que originou o contrato de concessão da RBE, o edital nº 2, 2005, aponta-se como índice para a qualificação econômica financeira a comprovação dos índices de liquidez geral e de liquidez corrente maiores que 0,1 décimo. Com base nas demonstrações financeiras de 2013, a CEMIG-GT cumpre tais requisitos apresentando um LG de 0,56 e LC de 1,07, conforme demonstrado na nota técnica da SFF. Diante da análise efetuada pela SFF, concluo que restou demonstrado o atendimento pela CEMIG-GT aos requisitos de irregularidade fiscal, econômica, financeira e jurídica, exigido nas normas aplicadas. Não é existido, portanto, óbvio-se a assunção do compromisso de cumprimento do contrato de concessão 07, Retiro de Baixo, fato que permite concluir a presente processo de anuência prévia de transferência de controle societário mediante publicação da respectiva resolução autorizativa nos termos da minuta anexa. Diante do exposto e com base nos documentos, constando o processo em tela, voto por anuir a alteração do controle societário direto a concessionário de retiro baixo energético atualmente compartilhada entre as empresas Aorteng, Equipamentos e Sistema SA, Arcades, Logos, Energia SA e Furnas Centrais Elétricas SA, mediante o ingresso da CEMIG geração e transmissão no grupo de controle, o qual passará a ser compartilhada entre essa última e Furnas Centrais Elétricas nos termos da minuta anexa. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por anuir a alteração do controle societário direto da concessionária Retiro Baixo Energético SA, atualmente compartilhado entre as empresas Aorteng, Equipamentos e Sistemas SA, Arcades, Logos, Energia SA e Furnas Centrais Elétricas SA, mediante o ingresso da CEMIG geração e transmissão SA no grupo de controle, o qual, então, após essa anuência, após a transferência, passará a ser compartilhado entre a CEMIG e Furnas, nos termos da minuta de resolução anexa. Bem, era esse o único item da pauta, então, declaro encerrada essa nona reunião pública extraordinária da diretoria. Bom dia a todos. Bom dia a todos.